o carduminho aqui ó peguei tô com naré é um monte roubo pelo bem nessa entradinha aqui ó vem cá rapaz que nós quer te ver vem cá rapaz bonito vem cá garoto valente valente deixa eu me ancorar aqui senão vou parar longe e tá só na beiradinha uma rapaz forte hein bem na beiradinha aí ó ver se ele sai aqui aí ó saiu aí o bitelo rapaz sadio em e vai salvar ele tá cedo né E hoje não vai não vai garantir o frito aqui na beira do rio para nós ir para o alimento né mas que vai para a vida que tá bem cedo aí o primeiro do dia vai lá vai sai e aí é bonito vai lá vai e aí bicho bonito é violento e tal do tucunaré é violento charutou por isso que tá incomodado aí ó calma rapaz eu vou tirar isso aí de sua boca e charutou o bicho ficou todo se incomodado aqui e aí ó pronto saiu bonito nossa senhora que ataque moleque o bicho não resistiu em hoje e é bonito é bonito e vem cá moleque vem vem cá garoto e vem cá meninão rapaz que ataque foi esse hein violento o outro cuna moleque um chaveiro rapaz e brigador desse tanto um chaveiro brigador ó ó você vai descer bagunceiro aí, ó ó o meninão foi pra vida, rapaz, bagunceiro rapaz, o trem aqui é correnteza lá vamos nós pensa na corrente é bom fazer esporte aqui, ó remado, olha essa correnteza rapaz picadão bruto aqui, hein olha só esporte radical tá? vai embora pá, o motorzinho tem uma força menino, olha rio acima correnteza vai embora ou mais um aqui mais uma traíra mais uma lepa de traíra vem cá, vem que eu vou te liberar pra você ir embora mas você pegou bem pego também vai lá, vai é pra vida é batata na boinha é a zeveaca? é se a boia vai chegando lá vão parando de bater e é bonita é pra cor brigado, rapaz é bonita, hein uma rodela bonito piau vem cá, garoto que eu quero te ver piau bonito bonito piau esse vai pro frito vai será que é pra cor? rapaz não é que é ele mesmo chega chega vem prateando eu na esperança de ser um piau serve, né peixe pão na rede é peixe piranha, piranha mas aqui nosso almoço é de primeira piau tua nata piau, matrichã pacu no meio da selva no meio da selva amazônica e só trem de primeira o óleo já tá aqui no jeito só esperando pra quem quiser vir pro lugar aí de dar as características pousada pirassu aeroporto de Vilena você sobe decola e tchau obrigado aqui o local que é restrito pousada pirassu e aqui tá as naves ó nosso meio de transporte pra chegar aqui na na pousada no meio da da floresta amazônica e o mestre cuca ali preparando nosso rango ó claudomiro mele esse é o cara aquele toquinho de limão né toquinho de limão ó coisa boa nem presta show de bola é galera o peixão tá frito aqui ó o cara tem o o dom ó piauzinho matrinchão pacu no olhinho aqui ó você tá doido olha o almoço né é isso aí ó vamos pegar um rango agora aqui na na beira do rio que não existe coisa melhor natureza aqui os passarinhos cantando show de bola e a mais tarde tem mais a onça esturrando mata fechada ó o barco tá ali os caiaques só esperando e mais tarde tem mais pescaria olha lá riozão bonito e vamos almoçar né olha aí ó olha a serra do garoto aqui ó olha o meninão ali já tá aí ó olha lá ó servido e tem mais peixe ali na bacia ali e já nós vai chegar junto na beira do rio o trem é bom demais agora o matrinchão tem os mesmos propelentes né na cabeça e lá vamos nós bora aí piau acho que é um piauzinho piauzinho grande rapaz bonito bonito piau o famoso cabeça gorda aí ó quer pegar o viveiro? bom né põe direto na caixa aqui também pra deixar esse aqui vai pro frito galera o peixe aqui é saboroso demais ó ó ó ó ó ó ó cá garoto cabeça gorda então se quiser me pegar é só armar cabeça gorda me pega eu pelo queixo mas se o bicho é bom hein quem gosta aí de piau cabeça gorda fritinho rapaz o trem é bom demais ó e ó o tamanho do bitelo se quiser me pegar aí ó só armar o anzol e esse aqui vai pro frito um cabeça gorda esse é dá uns três quilos aí o tamanho do bitelo padrãozinho esse é bom ó aí o cabeça gorda toma linha toma linha olha rapaz deixa o cara olha o bitelo cabeça gorda aí ó cabeça gorda três pintas esse é um dos nomes deles ó uma duas três pintas e o mais famoso cabeça gorda jogando do banheiro com farelo de soja com farelo de milho aqui ó o bicho tá juntando legal eita bitelo bebe água bebe água e é bonito danado e ainda é bonito ó o bichão enquanto o parceiro aqui tá lanchando no café da tarde ó os cabeça gorda tá juntando ó o três pinta é isso aí ó cabeça lisa aí sim ó pode pegar aí e é bom que você já abriu a caixa aí pra me garantir o frito filmar os bichão aqui ó pescador fim de pescaria fim de pescaria bem sucedida bem graças a Deus o cara pegou peixe demais hoje é o rei do piau é isso aí encerrar uma pescaria aqui ó chegando bem graças a Deus hoje foi um dia maravilhoso o almoço na beira do rio foi bom demais impagável impagável beleza estamos em casa beleza